Fala, cavalheiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sentency Awakening. Hoje eu vou trazer pra vocês, gente, algumas novidades que estão chegando ou já chegaram lá no servidor chinês, que é em relação às skins. A gente vai comentar também sobre um dos personagens mais chatos do meta atual que, de fato, ganhou a skin. Então, tem tudo a ver. Só lembrando vocês aí, caso sejam novos, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês curtam aí o vídeo. Não esquece de se inscrever aí. E também lembrando que eu faço live todos os dias às 7 horas da noite lá na Twitch, cara. Eu transformo bastante conteúdo que eu gero lá em vídeo pra vocês, mas é tipo 5%, tá ligado? 2% do que acontece. Então, se não quiser perder, seja bem-vindo aí, cara. Segue lá, o link sempre tá aí abaixo. Tranquilo? Então, tamo junto, bora! Há uns dias atrás aí eu postei pra vocês algumas skins que tinham saído, né? Acabado de sair. E uma delas foi a do Alon, né? Que a gente tava achando ou que poderia ser do Pápilum, por conta das borboletas. Teve gente teorizando também sobre poder ser a skin do Shun Hades, mas também não faria sentido. É a do Alon, tá ligado? Porque aqui a gente, na mão dele, tem o pincel. Nessa própria arte aqui, quando você aumenta ela. No caso, eu só tô com essa aqui num momento. Mas tem vários quadros também, entende? Cabelinho, amarelinho ali, pá. É com toda certeza a skinzinha do Alon. Uma outra skin também, que tá chegando em breve aí, é a skin do Seiya do mangá, cara. Vocês lembram do Seiya clássico, que tem aquela armadurinha meio Johnson, assim? Se eu não me engano, são todos os cavaleiros, né? Ó, o do Shiryu também é bem podre a skin dele. Essa armadurinha dele assim. Deixa eu ver o outro. Ó, o Fênix é uma armadura que eu particularmente curto, tá ligado? Inclusive, essa armadura aqui em si do mangá, não parece com essa aqui, ó? Parece muito com essa, mas eu acho que não. Não, acho que não. Esse Ikki de Fênix aqui já é o do mangá? Porque não teria como ser um novo personagem, tá ligado? Pra mim, essa aqui é a armadura de bronze, só que dourada. Assim como a gente tem a armadura de bronze de ouro, né? Igual a do Yoga Pog aqui, ó. Tá ligado? Pra mim é isso. Mas se for aí, gente, de fato, como eu tô mencionando pra vocês, um novo personagem, esse Seiya, como é que deveria ser as habilidades? Eu acredito que não. Talvez seja uma skin mesmo. Mas se for um novo personagem, seria bacana também, cara. Armadurinha do mangá, ó. Especial armaduras. Caraca, cara. Pior que é bonitinha, né? Na moral, olha lá. É muito bacana. Porque realmente eu não li o mangá do Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? O único mangá que eu venho lendo aí é o Next Man, se eu, né? Comecei a ler o Lost Canvas também. Por exemplo, no Dragon Ball, o criador, ele meio que deixou o cabelo amarelo pra gastar menos tempo pintando o cabelo dos personagens. Eu não sei se é a mesma coisa. E aí no mangá ficava mais tranquilo, né? De colorir o personagem. Porque, tipo, era só deixar, sei lá, branco e dar uma acinzentada na parte que é a armadura. Então eu acredito que seja bem tranquilo. Não sei se é isso. A outra skin aqui também que a gente tem, gente, é a do Aiolos. Eu mostrei pra vocês aí também alguns dias atrás. E é uma skinzinha que tá bem bacana, porque é ele de terno. É, tipo, ele detetive. Mas, de fato, a que a gente teorizou muito em cima, até nas lives, cara, foi essa skinzinha aqui, gente. Quando saiu esse tridente ali no jogo, a gente meio que achou que poderia ser a Eris. Tridente. A Eris também tem um tridente. Essa Eris aqui, ó, a deusa da discórdia tem um tridente. Entende? Então a gente tava teorizando muito que poderia ser o novo SS, um novo EX aí, que chegaria no jogo. Mas, pelo que parece, é a Pandora Comandante, gente. Skinzinha dela aí. Ela é um dos personagens, tipo, sem sombra de dúvidas, mais chatos do jogo. É um personagem sem noção. Ah, Ló, por que você tá dizendo isso? Por que é um personagem tão sinistro, tão chato assim? Porque ela roda relativamente com poucos livros. Se você colocar ela um cinco, um dois, ela já roda tranquilamente e consegue executar o papel de qualquer outra Pandora Comandante que talvez esteja full cinco, por exemplo. A questão dela ser chata, gente, é que simplesmente ela consegue transformar, tá ligado, um inimigo no Minion. Esse Minion, quando chega no turno, né, desse seu personagem que tá transformado, ele gasta energia. Só isso aí já quebra suas pernas, porque você nunca tá esperando. Então você, pô, vou puxar o escudinho do Shiryu aqui, show de bola, tranquilo. Quando chega no Shiryu, o Minion gastou dois de energia, então tu fica com um, então tu não consegue puxar o escudo. O combo de Pandora com o Thanatos é uma coisa, tipo, de outro mundo. Porque simplesmente o cara transforma um aliado seu em Minion e quando o Thanatos explode em área, esse Minion, ele dobra o dano. Então o Thanatos causa, por exemplo, sei lá, 50 mil em área. Só que, como esses 50 mil bateu no Minion, o Minion joga esses 50 mil em área de novo. Então ao invés de você tomar só 50 mil e ficar mais ou menos tranquilo, você toma 100k e o seu time praticamente some. Além disso, ela é um personagem extremamente rápido. Cara, atualmente é o único personagem que me utilta nos duelos galáxicos. Vocês lembram que eu tava dando bastante ban a Artemis, que é um personagem bem chatinho, que reverte ali no pior momento possível. Eu prefiro mil vezes jogar contra Artemis, Milo Divino, Thanatos, do que jogar contra Pandora Comandante. Sempre que tem Pandora Comandante no outro time... Ontem mesmo, eu resolvi jogar contra, tá ligado? Eu falei, ah, cara, pelo amor de Deus. Eu vou te ultar contra isso, né, cara? Eu tô com o Shaquinha. E a Pandora Comandante tava mais rápido que o meu Shaq aí, cara. Cadê? Foi exatamente isso que aconteceu. O cara transformou meu Thanatos em Minion, explodiu em área e meu time sumiu, tá ligado? Meu Shaq, ele não tá tão rápido. Aqui ele tem 432 velocidade, então ele tá com tipo 650 de speed. Só a Pandora, ela tem 300 de base, mais 50 de outros modos. Então, tipo, ela naturalmente já é um personagem rápido. Se você ainda não tem a sua Pandora upada, assim como eu, cara, começa a upar. Eu tô pensando inicialmente, só pra pelo menos jogar com ela, deixar ela tipo 1-2-1-2, tá ligado? Só pra começar, porque eu preciso desse personagem. Baseado no PV que o cara perdeu, você consegue dar um dano absurdo. Então, tipo, você causa 140% de dano, além de 2% pra cada 1% de PV que o cara perdeu. Se você, mesmo com essa skill aqui no 1, se o cara perdeu, sei lá, 99... Vamos botar 90% da vida, tá com 10%. Ao invés da Pandora causar 140, ela vai causar 140 mais 180, por conta dos 90% vezes 2, né? Porque é 2% aqui. Então, tipo assim, cara, na moralzinha, gente, é um personagem muito quebrado. Só que aquilo, é um personagem quebrado, forte, rápido, acaba se tornando um personagem muito papelzinho. E vocês sabem que caso ela perca, ó, 20% de PV aqui no nível 1, no caso, né? O flagelo, ou o minion, né? Ele some. Então, você tem que sempre estar protegendo, tem que ter uma compzinha bonitinha, formada, pra conseguir jogar com o personagem. Porque senão, ele acaba sendo um personagem que fica meio obsoleto no seu time. Porque você transforma o cara gastando 4 de energia, ele te dá um tapa e o minion volta. Então, você acabou queimando 4 de energia à toa. Então, você tem que ter um chunzinho divino ali pra proteger, um esconder, algo do tipo, pra não dar ruim. Ó, no nível 2 aqui, pessoal, ó, o flagelo herda 25% de PV e do ataque do cavaleiro inimigo. E desaparece quando perde 25% do PV. Esse flagelo aqui, caso a Pandora não perca PV, ele pode ficar até 2 rodadas, tá, gente? Em campo. E depois disso, gente, olha que bacana. Depois que esse flagelo, ele some, ele aumenta 1 de energia pro inimigo que tem mais ataque. Cara, é um personagem completo. Então, atualmente, cara, eu vejo a galera jogando, né? E é o personagem que mais tilta todo mundo. Só isso. Porque, como eu disse, cara, é um personagem muito rápido. E que se você não tiver alguém mais rápido pra counterar ela, cara, ela quebra totalmente o seu time. Tô pensando em mandar a minha logo pro 80. Tipo, 1, 2, 1, 2. Vai ser meio complicado. Porque ela vai tomar um tapinha e o flagelo já vai voltar. Mas é aquilo, né, cara? É um personagem que eu preciso upar. Eu vou mandar ela pro 80 e a gente ver como é que ela vai começar a rodar. Eu vou fazer uns videozinhos aqui pra vocês. Pra gente ver, de fato, como ela tá no PVP desse jeito. Com dois livros. Entende? Obviamente, quanto mais, melhor. Mas com dois, vamos ver se vai rodar. Beleza? Gente, ontem os subs mandaram um videozinho lá pra mim no grupo, né? E, cara, temos aí o novo sistema de upgrade dos cavaleiros, gente. Se liga. Vocês podem ver aqui que é um sisteminha que vai funcionar com cópias, tá ligado? Do seu personagem. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Vamos ver como é que ele tá, ó. Se liga. Vocês já podem ver ali que você pode ganhar PV, Defesa Física, Cósmica, Velocidade, Ataque Cósmico e Perfuração. Sinistro. Vamos ver, ó. Olha lá. O cara usa duas cópias. Gasta 400 diamantezinho. Lançou o up. E vamos ver o que ele vai ganhar ali inicialmente. É o PV, né? Então, gente. Vocês já podem ver aqui que ele acabou ganhando o PV. Quando ele upar pra duas estrelas, ele vai ganhar as duas defesas. Pra três estrelas, ele vai acabar ganhando aqui a Velocidade. E pra quatro estrelas, Ataque Cósmico e Perfuração. Cara. Olha lá, gente. Vai upar pra duas estrelas agora, né? O máximo são seis. Então, ó. Agora ganhou as duas defesas. 37 de Cósmica. E, ó. Ainda vem fragmento do personagem. Pra você conseguir... Até algumas cópias a mais, né? Depois do upgrade. Porque, cara, é bem carinho. Tá ligado? Mais 600 diamantes ali. E a impressão minha... Ou quanto mais você upa, mais você ganha. Além do que você já ganhou. Pera aí. Gente. Gente, não é possível isso. Cara, eu achava que você só ganhava aqueles 300 e pouco ali de PV. E aquela defesa e acabou. Mas não, gente. Quanto mais estrela você upa... Além de você liberar, né? Novos atributos como velocidade, ataque cósmico, perfuração. Você ainda ganha mais PV e mais defesa. E mais velocidade. E mais ataque cósmico. Que isso, cara? Gente. Que isso? Não é possível. Ó. Mais 600 diamantes. Vamos ver. Vamos ver se a velocidade dele vai aumentar também. Ó. Cara. Não é possível, pessoal. Cara, olha isso aqui, gente. Ele foi pra 3 de velocidade. Cara. Como assim? Ó. Agora é o último, né? Não. É o penúltimo ainda. Tá. Vamos... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora é o último upgrade que ele vai dar aqui no Saga dele. Vamos ver qual é o atributo máximo que você consegue ganhar, assim, por exemplo, no Saga. Vamos ver, ó. Gente. Nível máximo. 6 estrelas. 6 estrelas. Então é 12 estrelas, né? Cara, o atributo máximo que você consegue ganhar. 2.100 de PV. Defesa física, 91. Defesa cósmica, 111. 7 de velocidade. 500 de ataque cósmico. E 50 de perfuração. Pro AD. Caraca, gente. Meu amigo. Quantas cópias ele gastou? Ele gastou. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cópias. Cara, a parada é a seguinte. Olha lá, ó. Depois ele fica bonito. Peraí, a impressão minha ficou meio... Ah, ele fica meio que com a animaçãozinha trocada lá atrás, ó. Caraca. Ih. Aí. Que isso, hein, gente. Cara, a parada é a seguinte, pessoal. Se esse modo de jogo aqui só tiver como você... Não tenha dúvida que a galera Pay2Win, né? O pessoal que realmente investe no jogo, vai ter isso aqui tranquilo. Tranquilamente. Tá ligado? Porque já tem os personagens full 5. E é isso. Mas é o seguinte. Se nesse modo de jogo você só puder começar a gastar as suas cópias... Se você tiver o personagem 5, 5, 5, 5... Esquece. Ferrou. Ferrou. Porque vocês sabem o quão difícil é pra colocar um personagem no full 5. Então, tipo, 40 cópias, 40 livros, 40 volumes. Então, tipo... Já esquece. Tá ligado? Só ano que vem pra tu... Se você é free to play, só ano que vem. Entende? Só que... Se você puder upar independente do nível de habilidade que o seu cavaleiro tá... Pode ser interessante. Porque você não vai precisar upar o ataque básico. E aí você vai poder investir as cópias que você gastaria no ataque básico nesse novo sistema. Entende? Então é aquilo. Por que que eu vou upar um ataque básico do Saga? Só dando um exemplo aqui. Que só vai aumentar o dano de 110 pra 120, né? No nível 5. Se eu posso ganhar tudo isso aqui de atributo. Entende? Então, tipo assim. É o que eu tô falando. Se precisar upar 5, 5, 5. Primeiro. Antes de liberar esse sistema. Cara... É, meu amigo. Não teremos, tá ligado? Porque vai ser complicado, mano. Então... Caraca, gente. Aqui ele só mostra no rank S. Eu não sei se vai estar liberado isso aqui também nos rank A, B, SS e EX. Porque os A e B a gente vai conseguir upar tranquilamente. Cópia de rank A e B é o que não falta. Entende? É... A gente tem todos os personagens do jogo 5, 5, 5. Tá ligado? No mínimo. Então, tipo... EX vai ser um sacrifício. SS também. Tá ligado? Então, tipo... É... É aquilo, cara. Tomara que a gente não tenha que deixar o personagem 5, 5, 5. Pra... Aí sim liberar isso aqui. Porque... Que foco, cara. Tipo... Ano que vem talvez a gente consiga começar upar esse sistema. Essa que é a parada. Gente, o que vocês acharam desse sistema aí, cara? Coloca aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Eu só tenho essa condição pra talvez gostar. Entende? É um sistema que vai beneficiar bastante a galera que põe a grana no jogo. E a gente free to play vai passar um pouco de fome, cara. Então, é... Vai abrir... Vai alargar ainda mais o abismo que tem entre o pay to win e o free to play. Entende? Então... Complicado. Então, gente... Pô... Espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje, tá? Eu sei que foi um vídeo um pouquinho mais curto e tals. Mas eu queria mostrar essas novidades pra vocês. Cara, tem tanta coisa pra Tencent explorar, gente. Eu não vejo a hora aí de chegar uma skinzinha pro Milo Divino, cara. No estilo do Soul of Gold, né? Nesse... Olha... Cara... Imagina, nesse Snipe aqui. Seria lindo. Obviamente, né? O Soul of Gold não é canônico e tals. Mas a gente tem a skin do Mu. Sábio do Jamiel. Aqui no jogo atualmente. Mas nada impede, né? Da Tencent trazer aí pra gente, cara. Imagina um Saga com essa roupinha aí. Tá ligado? Skinzinha do Shuro, ó. A roupa... Essa aí é bem podre, na real. Mas é que eu mais gostaria mesmo. É aqui, cara. Do Milo, cara. Porque, pô... Milão Divino. Tem uma skin pro Yoga Divino atualmente. Que é ele sem armadura. Com aquele casaco de pele, né? Da época que ele tava lá na Sibéria. Então, tipo... Tá ligado? Imagina uma skinzinha pra Afrodite também. Essa aqui é bem Johnson também, cara. É, tem umas que são bem ruins, né? Tipo, a do Shaka também. Parece um bebezão. Sei lá. Mas tem outras que são bem interessantes. Tipo, a do Ioria, cara. Olha isso aqui. Aiolos. Olha que bacana também. E, de fato, aqui o Milão. Que o moleque tá no estilo, cara. Jaquetão de couro. Parece um motoqueiro, tá ligado? Maneiro. Mas, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Muito obrigado mesmo aí a todo mundo que vem acompanhando aqui até o final. Vem acompanhando as lives também. Se você tá perdendo, todo dia às sete horinhas da noite eu tô lá trocando ideia com a galera. Jogando aquele Galáctico. Jogando outras paradinhas também. Segue lá. Seja muito bem-vindo. Espero que você curta. Tranquilo? Tamo junto aí. Valeu. Falou. E é nóis. Nóis. Tchau. 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 Tchau.